Estamos com o Pedro Júnior, conhecido também do canal, já participou com nós em algumas edições. Pedro Júnior, vai participar aqui da 49ª edição na categoria 77kg. Como é que foi o teu corte de peso? Como é que foi a tua preparação? Como é que você está se sentindo para o combate? Então, foi tudo certo. O treinamento foi bom, foi tudo no período certo. Começamos a dieta no tempo certo. Foi tudo perfeito, acho que foi a melhor dieta que eu fiz aí. Vai dar, vamos estar amanhã 100%. Como é que está a expectativa para o combate? Já viu alguma coisa sobre o teu adversário? Conhece quem é o teu adversário? Ou seja lá quem for, pau na mula? Então, na verdade, o jogo é meu, né? Eu vou impor o meu jogo, o adversário, ele que vai ter que estar preocupado, porque eu vou impor um jogo forte e vou buscar o luto o tempo inteiro, seja onde for. Vai botar, fazer um trabalho de imposição aí? É isso aí, vou procurar trabalhar o que eu não costumo trabalhar. Tentar surpreender aí. Vai sair da tua zona de conforto? É isso aí, sair da zona de conforto. Deixa eu te perguntar, eu já vi esse senhor aqui algumas vezes do teu lado, aqui é teu escudeiro, é teu segurança, como é que é o lance aqui? Quem é o senhor aqui? Controla a alimentação do meu filho aí, ó. É o nutricionista, é o caseiro, o pai, é o fiel escudeiro. O pai, o que controla a alimentação, o que cuida os cachorros. Incentivador, o pai trocinador. Isso, é o pai trocinador mesmo. Show de bola. Aqui é o fiel. Pedro, vale a participação aí, boa sorte no combate, que eu sei que não vai precisar, porque sorte é, sorte pra eles, né? É isso aí. Tá show de bola. Beleza? É isso aí, galera. Aqui no Asper FC também vai ter estreante, tem aqui o Jailson Maestre. E aí, Jailson, como é que é a expectativa? Vai perder a virgidade no octógono profissional? Sim, sim, vamos. Primeira, primeira vez, vamos estrear aí no profissional. Aí, vamos ver qual vai ser o resultado aí, né? Vamos buscar um, vamos direto pro nocaute, né? Como é que tá, foi a tua preparação? Como é que tá tua expectativa? Já conhece teu adversário, estudou alguma coisa? Ou ele também tá estreando junto com você? Tá estreando junto comigo. É um adversário que eu já conheço o jogo dele, ele também conhece meu jogo. A gente já acabou fazendo alguns treinos juntos. E agora nós vamos lutar pra valer, fora do... É um pouco como os dois são um pouco virgem e nenhum vai fazer mal pra ninguém, né? Não, não, nenhum vai fazer mal pra ninguém, não. Fera, vai ser uma boa luta aí, com certeza. Espero uma boa luta pra ti. Qual que é a tua previsão da luta aí? A gente tá, galera, chutando um resultado aí. Chuta um resultado. Ó, eu pretendo acabar já no primeiro round. Mas como? Nocaute. Fechou. Jailson, um bom combate pra você. Amanhã a gente tá cobrindo e espero te entrevistar no final da luta aí como vitorioso aí. Um abraço. Muito obrigado. Valeu. É isso aí, galera. Então a gente tá aqui com o Fabrício Nicão. Também já conhecido a galera do canal RTF. Já participou conosco de algumas edições do RTF Sparring. Então você participou da preparação de um dos atletas que vai estar participando aí no combate. Qual que é a tua expectativa como evento aí, como espectador? O que você acha? Vai dar um evento bom? Vai dar gente? Qual que é a tua expectativa, Nicão? Bom, a expectativa é que a galera encha mesmo o ginásio, né? Venha prestigiar mesmo o evento, né? Que tá precisando, né? Na verdade, aqui na região. E os atletas que eu participei do campo e que vêm uma vitória, né, cara? Foi um campo em duro, né? Então a gente espera que eles venham com vitória e partam pra cima mesmo. A gente tem uma pergunta aqui pro Nicão, aqui, receber aqui no ponto. Joia! O professor tá perguntando quando é que o Nicão vai estrear no MMA. Espero que próximo evento do Ashman. Até tava comentando aqui com o nosso amigo Cordeiro. O empresário aqui falou com a direção e disse que mês que vem, talvez? Opa! Tamo junto aí. 7x7 é nóis. 7x7? Ah, tá bom. Nicão, obrigado pela participação. Qualquer coisa, a gente te espera de novo aí no canal RTF. Olha, abraço. Isso aí, galera. Tô com mais um lutador aqui da 49ª edição do Aspre FC, um atleta da Astra Fight, Nahuel Gandalf. Esse cara aqui é uma inspiração, acho que, pra mim e pra todo mundo, pra todo homem brasileiro. É o cara que eu conheci, uma das poucas figuras que eu conheço, que tem duas esposas e parece que agora tem mais uma. Como é que é isso aí, Nahuel? Ah, não. Eu estava casado com duas mulheres, mas agora só tenho uma. Mulher é pra problema. Dois mulheres não é o que você cara pensa, tá? Ou pensa que tá bom, ótimo, legal. Dois mulheres, doble problema, tá? A gente vai fazer uma videoaula com esse cara. Na verdade, a gente vai ter que fazer um tutorial, tipo assim, umas 12, 15 edições com esse cara, ensinando as técnicas desse cara. Esse cara é Black Belt no meio da mulherada. O cara é sinistro. Mas vamos mudar de assunto, vamos falar aqui do evento, Nahuel. Qual que é a expectativa? Como é que foi a tua preparação? Quando é que você chegou no Brasil? Eu tenho uma preparação muito forte. Eu cheguei a semana passada pra treinar com a galera. Mas agora eu depenso. Estou forte, ótimo pra lutar. Eu vou lutar muito forte com o rival. Eu vou buscar no carro. Você chegou a pesquisar sobre o seu adversário? Já tem uma estratégia arriscada aí? Qual que é a expectativa? Eu não quero falar sobre isso agora, tá? Mas é uma surpresa pra me rival. Uma surpresa? Quer chutar uma previsão pro combate? Eu vou no que é a primeira round. Primeiro round? Sim. Acho que sim. Muito bom. Nahuel, eu desejo sorte pra ti com as tuas três esposas. Porque lá precisa sorte, hein? Mas aqui eu sei que você vai ter um bom desempenho. Manda um abraço pra galera do canal RTF. E um abraço pra galera da Argentina que acompanha. Obrigado pra toda a galera. Beijo a todos. Só pros meninos, né? E pra meninas também. Figura. Galera, a gente tá com mais uma participação aqui. Alexandre Guerra. Hoje é o novo técnico de boxe da parte de striker em geral da Astrafight. A galera provavelmente pergunta, pô, por que você sempre faz com o fulano de tal da Astrafight? Porra, porque é a equipe que eu faço parte, né, caralho? Simplesmente por isso e porque os caras são bons. Por isso que eu promovo os caras e que eu acho que eles têm alguma coisa pra contribuir com o canal. Então aqui, Alexandre Guerra. Opa, prazer. Prazer aí, já conversando faz meia hora aqui. Mas vamos fazer de coisa que a gente tá conversando e falar agora, né? Agora, isso aí. Eu conto um pouquinho ainda, onde é que você veio? Como é que você veio parar aqui na Astra pra ensinar boxe e a parte de trocação pra galera? Então, a gente conheceu o Mestre Brigadeiro em Brasília. E o Mestre fez o convite pra mim vir fazer parte da Astra aqui agora. Então a gente começou a fazer esse trabalho de strike. Parte do boxe, onde eu tenho reconhecimento nacional na parte do boxe e na parte do kickboxer. Legal. Como é que é o teu know-how aí, teu background, assim, tipo, como é que você veio começando na Arte Marcial? Quando é que você entrou aí no boxe? Como é que foi essa parte? Então, eu comecei a Arte Marcial com meus 14 anos e com 17 anos fui campeão profissional pela isca de Muay Thai profissional, né? E daí eu fui pro Corinthians, virei treinador da parte de boxe e fui grande atleta na parte do kickbox, Muay Thai e boxe. Então, o que que acontece? Hoje a gente tá fazendo um grande trabalho na parte olímpica do boxe em Brasília, que eu faço parte da Federação de Brasília, do Distrito Federal. Bacana. Qual que é a expectativa do desenvolvimento do trabalho aqui com a galera da Astra Guerra? Ah, a expectativa aqui é positiva. Eu acho que a gente tá começando a fazer um trabalho bem firme pra Astra crescer cada dia mais. Já é uma equipe forte, mas a gente tá precisando fazer um crescimento maior. Eu acho que a expectativa é as melhores aqui. Molecada dura aí na Astra? Bastante. Bastante menino duro, bastante menino que tem interesse em aprender e fortalecimento cada vez mais. Cada vez mais. Bacana. Eu acho que vamos fazer umas edições aí com participação do professor Guerra, ensinando, dando algumas dicas pra nós da parte de trocação e dividindo conhecimento com a galera. O que que você acha, Guerra? Ah, eu acho uma boa. Acho que é bom botar aí, ajudar o Trindade também aí na parte da trocação, grande atleta também nosso. E eu vou tá aí à disposição dele na hora que ele precisar, pra ajudar cada vez mais o crescimento dele. Galera, então tá prometido. Em breve vai ter participação do Alexandre Guerra, passando alguma técnica, algumas técnicas da parte de trocação, a parte de stand-up, a parte de luta em pé. Porque ele tem um conhecimento e uma metodologia muito interessante que eu acho que vale a pena passar pra vocês. Professor, obrigado pela participação aí. Muito obrigado, valeu, tamo junto. E vamos conversando aí. Vamos conversando. Um abração. Galera, a gente tem uma entrevista de surpresa aqui. Encontrei essa figura aqui. Como é que é seu nome? Ah, é Balneário Camargo, né? Esse é o cara. Lília, você é cantora. Eu tava vendo aqui, você cantando aqui na praça. As lembranças, as lembranças. Canta uma pra nós aí, solta o cocó. Sei lá. Ah, as lembranças. Cante aí, cante aí. 17 Camargo, sempre? Pode ser. Olhando pra câmera lá. Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? As lembranças também, né? Você vê que são talentos que a gente encontra na rua aqui. E você tá me falando que você é poliglota. Você fala diversos idiomas também? Ah, sei lá. Quando eu tomo uma cachaça assim. Fica bem doido. Não, também não. Eu falo... Japones? Desde o oeste do oeste do lêngua. O cara é poliglota. Sushi, sashimi, nigiri, rosomaki, uramaki, tan, temaki? Ah, eu como qualquer coisa que vier pela frente. O cara entende mesmo, você viu? As lembranças. Ué, me botaram na frente, eu vou fazer o quê? O que botar, você engole. Não, vai caralho, porque isso aqui é delegado. Ô, e os homens pegam. Aham. Ó a polícia lá atrás de canto lá. Ó a polícia, ó a polícia, ó a polícia. Pega a polícia lá atrás de canto lá. Não, faz o seguinte, cara. Vai cantar uma? O chapéu, o chapéu é que não tinha todo chapelado da gente. Então, vamos. Canta uma, agora solta a voz. Solta com vontade, com o coração. Qual, qual? Qualquer uma, aquela que vai tocar o seu coração agora. Aquela, aquela canção. Coração querido que eu podia fazer. Essa mesmo. Agora é pra mim, entendeu? Segura. É isso aí galera, a gente toca uma outra figura aqui também, mandarilha aqui, ó. Como é que é seu nome? Camila Nobre. Nada interessante, vambora.